Saudade, quanta saudade Mas eu não posso dizer, pra não magoar alguém Deixo a saudade doer Estou sofrendo calado, a dor cruel da paixão Por alguém que está distante, morando em meu coração Quando a noite vem caindo, minha dor vai aumentando Tenho que sorrir por fora, mas por dentro estou chorando A saudade me alucina, me atormenta noite e dia Pra viver com quem eu amo Eu nem sei o que faria, não há coração que aguente Viver sem felicidade Não sei até onde vou Vivendo só de saudade Quando a noite vem caindo, minha dor vai aumentando Tenho que sorrir por fora, mas por dentro estou chorando A saudade me alucina, me atormenta noite e dia Pra viver com quem eu amo Eu nem sei o que faria, não há coração que aguente Viver sem felicidade Não sei até onde vou Vivendo só de saudade Eu nem sei o que faria, não há coração que aguente Lá pertinho de Rio Verde No interior de Goiás Ouvi uma história triste Que eu esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais O casamento dos dois Era contra seus pais A moça era milionária Filha de um fazendeiro O rapaz era bem pobre Mas muito bom e ordeiro Não fizeram casamento Porém não ter dinheiro Mas existia entre os dois Um amor verdadeiro A moça apaixonada Não suportando a paixão Não resistiu o cantador Em seu pobre coração De morrer pelo amor Era sua intenção De tirar a própria vida Com as suas próprias mãos Ela entrou em seu quarto Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta dizia sim Papai e mamãe Desde criança a gente se ama Loucamente Hoje por ele ser pobre Não permitir o nosso casamento Mas fizemos um juramento De seguir um só caminho E lá em cima da serra Deitado sobre a terra Vamos morrer bem juntinho Não chore papai Não fique em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas a Jesus Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados E lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa ali bem perdido Rezando tira o chapéu Reconhecendo a história Fica vagando ao lé Lá se deu uma igrejinha Toda coberta de fé De quem não casaram na terra Mas se uniu no céu Bom dia ae menino Que o derramado velho louco tá falando Tô passando aqui pra falar Que hoje é dia desse hein Hoje é dia dos peões Em quarta-feira Como é que é? É? Que hoje é dia? É? 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 Lorena bonita, dos dentes abertos Vai no pagode, o barulho é certo Não me namore tão descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo O delude agora é muito esquisito Essas mocinhas mostrando os cambidos Mas canela lisa que nem parmito As moças de hoje eu não facilito Eu como a minha mulher fizemos combinação Eu vou no pagode, ela não vai não No sábado passado fui, ela ficou No sábado que vem, ela fica e eu vou Eu como a minha mulher já vi que nós não combina Ela vai pra baixo e eu vou pra cima E um certo tempo pra cá Já está ficando relaxa Ela vai pra cima e eu vou pra baixo Eu vou no até Eu vou falar Tchernos 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 Obrigado! Fala comigo, filho! O que que tá acontecendo? Hora da cavalo de pau na carroça e tomba o drago! Lambarida corredeira, lambarida corredeira Recorde comigo, moça solteira, lambarida corredeira Fala comigo, filho! Final de semana chegou, hein? Eu já tô louco na bachada levadão virado revestrade Chá! Alô, esse menino vai louco! Alô! 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 Se meu santo ajudar eu levo a morena embora Lambarida corredeira, lambarida corredeira Mulher casada, lambarida, água parada Todo mundo me pergunta por que eu não gosto de trabalhar Trabalhar, trabalhar eu não trabalho Dinheiro eu tenho pra me gastar Não trabalho porque posso Dinheiro eu tenho pro meu negócio Não é da conta de ninguém Procura dinheiro comigo tem Deixa as meninas me querem bem Parma, parmero, parmando Parma, parmero, parmero, parmero Parma, parmero, 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 parmero Da dança que eu aprecio O gatilho é o mais bonito cloud Oiteto Tchau, obrigado! Aperta do vermelho, porém Bora chorar o dedo no freio aí Já pode Fechar a porta traial Eu não memorize muita coisa A semana De hoje pra manhã Você não vai fazer mesmo Então bora mulher sim Não dá nada Vai dar luz Arranjar um grande amor sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa porque isso aconteceu A minha felicidade é algo de gozação Amigos de bebedeira me falam de brincadeira Que eu tô meio tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto quando ama uma mulher Tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto quando ama uma mulher Ela é mesmo um encanto Ela é beleza pura Feminina cem por cento Um espanto, uma loucura Dizem que é muita areia Pro meu pobre caminhão Eu compenso a desvantagem Fazendo várias viagens Sou feliz sendo tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto quando ama uma mulher Tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é Todo homem fica tonto quando ama uma mulher Eu converso com o espelho, ando falando sozinho Vivo sonhando acordado, pensando no seu carinho Eu não ligo seus amigos, nem fazendo gozação Porque se eu desgrudo dela, eles estão na paquera Doidinho pra ser tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é, todo homem fica tonto Quando ama uma mulher, tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é, todo homem fica tonto Quando ama uma mulher Um fruto do Paraná, e é pra ele partir e poder virar Obrigado